Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Tertúria Literária. Hoje é 27 de maio de 2022. Nós estamos realizando o ciclo de leituras Tragédias Gregas. E hoje realizaremos a leitura da segunda obra desse ciclo, que é Heracles, ou, mais conhecido pelo seu nome latino, Hércules. Eu planejei a coisa aqui da seguinte forma. Como já no nosso canal lá do YouTube, dois vídeos que tratam de forma bastante detalhada do mito de Hércules, então a gente já vai... vamos iniciar pela leitura do texto. O próprio texto vai, no seu curso, convocando episódios da história da biografia de Hércules. Então, nesses momentos, quando essas referências aparecerem no texto, eu faço os devidos esclarecimentos, complementações de informação. Então, dessa forma, a gente vai lendo a Tragédias, ao mesmo tempo que vou fazendo uma revisão do mito. Estava sem microfone aqui, irmão. Então, a gente lê a Tragédias, e durante a leitura eu vou fazendo os esclarecimentos sobre o mito. Já adianto que o mito de Hércules é um mito longo, tenso, com inúmeras variações. As coisas mudam bastante a depender da versão, da história que se tem em mãos. E essa de hoje, inclusive, tem uma variante muito particular, na qual falaremos mais à frente, momento oportuno, mas essa também, digamos, é uma versão que não é exatamente a versão canônica, se é que existe alguma versão canônica desse mito. Na tertúlia passada, a gente fazia um exercício que era reunir vários textos para poder compor uma ideia global de um mito, ou então recorrer a um autor moderno que tenha realizado esse trabalho. Foi, na verdade, o que nós fizemos no caso do mito de Hércules, quando utilizamos um texto do Menelaus Estefanides. Então, essas coisas vão se esclarecendo durante a leitura. Vou fazer, então, aqui uma rapidíssima visão geral do mito, da história de Hércules, para que a gente possa entender quem é esse personagem, e daí adiante a gente segue na leitura. Bem, Hércules é um dos filhos de Zeus, assim como outros deuses, conservam uma relação com os seres humanos, e daí nascem os heróis, que são seres intermediários entre a humanidade e a divindade. Ou seja, são maiores do que os homens, embora menores do que os deuses. Hércules é provavelmente o herói arquetípico da Grécia, é provavelmente o herói mais famoso, e também poderoso. Tanto é que, no fim da sua jornada, ele é elevado à posição de divindade, junto com os deuses olímpicos. De tão, assim, de tamanha, é o seu poder. Ele participa, inclusive, do episódio em que ele guerreia ao lado dos deuses, para poder matar os gigantes. Então, tudo isso aterta a grandeza de Hércules. Era um herói que tinha culto durante o período grego antigo, e há até quem diga que ele era tão ou mais popular que Zeus. É difícil a gente, digamos, julgar isso, né? Mas, uma afirmação dessa, provavelmente, embora possa não testemunhar a coisa de forma precisa, testemunha, de todo modo, sim, a importância relativa desse herói no conjunto das lendas gregas e no conjunto dos personagens gregos, sejam divindades, sejam heróis. A história, a saga de Édico pode ser dividida, né? É mais ou menos assim, como os mitólogos costumam dividir. Uma primeira parte que conta o seu nascimento, depois, uma segunda parte que conta algumas aventuras que ele teve na sua juventude, depois, um elemento, um episódio decisivo na sua história, que é o massacre de seus filhos, perpetrado pelo próprio Édipo, depois disso, os trabalhos que ele realiza como servo de Euristeu, que era um primo seu, e rei de Argos, e, depois disso, as aventuras que ele vive depois dos trabalhos, e, aí, encerrando com o seu casamento com Dijaneira e a consequente morte que advém deste imeneu. A história de hoje, a gente vai ler aqui já já a sinopse, e ela é localizada, do ponto de vista cronológico, da história mitológica, ela é localizada em um momento em que Édipo está realizando um dos seus grandes trabalhos, ou, pelo que dá a entender, ele está entre um trabalho e outro. Um dos trabalhos que ele teve que realizar, a mando de Euristeu, foi descer até a terra dos mortos, o Hades, e lá capturar Cérbero, que era o cão de três cabeças que guardava a porta do palácio do rei de Hades, que era o próprio Hades. Quando ele faz isso, então, veja, quando ele realiza aquilo que, tecnicamente, a gente chama de catabas, a descida ao mundo dos mortos, acredita-se, então, que ele morreu. Então, a história aqui, ela começa nesse íntere, nesse momento em que Édipo está no Hades, ou, pelo menos, supostamente está no Hades, e ocorre uma reviravolta no trono de Tebas, que era antes governado por Creonte, personagem importante da próxima peça que nós leremos, Antígona, e, por conta dessa reviravolta, Lico, que é o novo rei, resolve assassinar o pai, a esposa e os filhos de Édipo, que, nesta ocasião, residiam em Tebas. A gente vai, durante a peça, ficar mais claro por quê. Então, vamos iniciar a leitura, a gente vai ler a primeira, a primeira parte aqui, o prólogo da peça. Aí vamos rememorando aqui, do ponto de vista estrutural, aliás, até uma observação para se fazer para a gente, quem participou e quem, ou quem leu o Prometeu Acorrentado, pode já verificar nesta peça algumas diferenças estruturais. Eu procurei mostrar que, embora você pudesse reconhecer a estrutura típica de uma tragédia em Prometeu, nesta peça, nesta Prometeu, essa estrutura ainda não está muito bem definida. Por exemplo, o papel do coro, como um elemento que marca estruturalmente as divisões dos episódios, não aparece de forma tão forte e evidente como aparecerá aqui. Então, aqui a gente vai ver como as coisas são muito mais bem organizadas, porque Esquilo é, dos três grandes tragediógrafos, o mais velho, aquele que nasceu primeiro. Então, digamos assim, ele ainda está em uma certa etapa de desenvolvimento da tragédia. Esquilo é considerado o último, mas é necessário lembrar que, geralmente, os estudiosos colocam na seguinte sequência, Esquilo, Sófocles e Eurípides. Eu falei Esquilo de novo, acho que agora eu não lembro. Eurípides, na verdade, é o último. Só que, a verdade é que Sófocles e Eurípides são contemporâneos. A diferença, tanto do nascimento como da morte de ambos, é muito pequena. Então, quer dizer, é meio arbitrário, você pode considerar, do ponto de vista puramente cronológico. Os estudiosos costumam fazer esta organização cronológica porque advoga-se que há, nesta linha, uma certa evolução em que cada um desses autores contribuiu, de certa forma, para o desenvolvimento da tragédia. E Eurípides teria sido, digamos, o último que prestou, inclusive, algumas contribuições bastante inovadoras. Bem, mas isso não é tão importante. Vamos iniciar, então, a leitura do texto. Rafael, você pode ler para a gente aí, por favor, essa partezinha aí do prepácio, antes da gente começar a ler propriamente o texto. Com muito prazer. Heracles despousou Megara, filha de Creonte, e teve filhos dela. Deixou-os em Tebas e foi a Argos para executar os trabalhos de Euristeu. Tendo vencido a todos em tudo, desceu a morada de Hades e, por passar muito tempo lá, deu aos vivos a impressão de que estivesse morto. Rebelados contra a soberania de Creonte, os tebanos reconduziram Lico de Elbéia. Ok. Aí são os personagens que vão participar da peça, anfitrião. Anfitrião é o pai de Hércules, Megara é a esposa de Hércules, o coro aí é um personagem que representa os anciões da cidade, os mais velhos da cidade, Lico, que é o rei que depois, por meio do assassinato, Creonte e agora assumiu o poder, Érex, que é o famoso Hércules, íris e fúria, e fúria, que são duas divindades, um mensageiro, que é muito comum na peça, e Teseu, que é um segundo herói, que tem também uma participação aqui no drama. Vamos lá. Vamos iniciar aqui o prólogo em que se abre com a fala de anfitrião. No prólogo, dois personagens dialogam, anfitrião e Megara. Aí o Rafael fazia o anfitrião e a Ana Maria fazia a Megara. pai e esposa de Érex. Agora, vamos tentar combinar uma coisa aqui. É o seguinte, eu desejaria ter à disposição um outro texto, que inclusive foi o texto que eu usei como referência mesmo para esse estudo, que é um texto mais fluente na leitura. Esse texto é um pouco menos fluente, então eu vou procurar, obviamente, ajudar a esclarecer certos pontos certas dificuldades na natureza linguística aqui. Só que se a gente for fazer esse exercício, digamos, de forma muito detalhada, a coisa vai demorar demais. Então, eu vou pedir um pouco da paciência de vocês, eu vou procurar esclarecer alguns pontos, mas a gente vai ter que, digamos, e eu vou explicando quando eu julgar necessário, mas, digamos assim, esse texto pode causar uma certa dificuldade, mas tudo bem, dá para acompanhar, ok? Porque como o Rafael bem observou, o autor resolveu traduzir não do grego para o português, mas do grego para o porto grego. Então, tem algumas dificuldades, mas a gente vai avançando pouco a pouco e se for analisa com o texto as coisas vão ficar um pouco mais fácil. Então, Rafael, pode começar aí. Anfitrião. Quem não conhece o comborso de Zeus, anfitrião de Argos? Ao seu, filho de Perseu, tal me gerou outrora, a mim, pai de Heracles, fixei-me nesta Tebas, onde floriu terrígena espiga dos semeados, de quem Ares salvou Exíguo Número e povoou a urbe de Cádio, com os filhos de seus filhos, de onde nasceu. Creonte, filho de Meneceu, rei deste solo. Creonte, venha ser pai de Mégara, esta que aclamaram com Imeneus e flauta, todos os Cadimeus, quando em minha casa o ímplito Heracles a desposou. Então, um minutinho, para a gente avançar aqui na leitura. Nesse trecho aqui, então, ele se apresenta, uma coisa muito comum na literatura épica e também na literatura trágica, é você declarar a sua paternidade, porque as relações familiares na Grécia Antiga, e não só na Grécia Antiga, atestavam, entre outras coisas, a sua posição hierárquica na sociedade, a sua, nesse caso, posição de nobreza. Uma coisa que vocês podem observar é que as tragédias gregas, via de regra, eu vou falar via de regra porque um dia alguém acha um texto aí perdido, e aí vai, digamos, contar essa regra, mas via de regra, elas tratam de episódios que se passaram no seio da classe da nobreza. O trágico está muito associado à aristocracia, para ser mais preciso, à aristocracia grega. Óbvio que isso, de alguma forma, testemunha a relação entre um grupo específico que produzia, era o responsável pela produção literária daquele tempo. Acho difícil defender a tese de que a tragédia só poderia, digamos, produzir os seus efeitos trágicos se os personagens fossem... se os personagens não fossem da nobreza, até porque o teatro contemporâneo faz isso, nos mostra episódios trágicos de pessoas que não pertencem a esta classe. Bem, então, é assim que ele começa. Então, só esclarecer aqui, quem não conheceu o Comborso de Zeus, por que ele fala isso é uma pergunta retórica, obviamente, quem não conhece o Comborso? O Comborso é aquele que vive com a mulher de outra pessoa. E por que quem é esse Comborso de Zeus? É o próprio anfitrião, porque aqui ele faz uma referência à história do nascimento de Éretas. Segundo a história mais canônica, o anfitrião estava em guerra quando a esposa dele recebeu Zeus nos seus aposentos, só que Zeus estava transfigurado ou metamorfoseado na própria aparência de anfitrião. Conservou relações sexuais com... Como é que é o nome? Você lembra, Rafael? Esqueci o nome. Alquimena. E Alquimena engravidou. Alquimena engravidou de Zeus. Então, e aí, depois, anfitrião descobriu isso e resolveu assumir o filho, né? Então, ele era o pai terreno de um filho de uma divindade. Então, ele é o combustor nesse sentido de que é como assim, ele é aquele que está com aquela mulher que já foi... que já esteve com Zeus, né? Então, ele está se referindo a ele mesmo, né? Ele é o pai de Érex e Érex, veja, ele fala aqui, Alceu, filho de Perseu. Então, significa dizer que a Perseu, que é um dos grandes heróis também, da literatura grega, depois de Perseu, Alceu e Anfitrião. Quanto ao Alceu, é bom a gente observar que o nome original de Érex era Alcides, né? Da família de Alceu, né? Poderíamos traduzir, né? E só, em tese, é só o final da sua jornada que ele se torna Érex, que é, na verdade, um título honorífico, significa a glória de Hera, né? Aí ele conta aqui da história dele, Fixei-me em Tebas, onde floriu Terrigina e Espiga dos Semeados. Aqui, esse Florio e Terrigina e Espiga dos Semeados é uma referência também a um outro, a um mito de fundação da cidade de Tebas, que, inclusive, tem Perseu como um dos protagonistas. Segundo o mito, Perseu plantou os dentes de um dragão que Ares, se não me engano, havia matado. Eu não me recordo muito bem, eu vou ser honesto, agora, senhoras e senhores. O episódio Tinho 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 Tinho, mas o núcleo da história é que ele plantou os dentes deste dragão, daí nasceram esses seres, que eram seres humanos, mas seres humanos com um grande espírito bélico, que é o chamado Semeados. E depois, inclusive, ele teve que travar uma luta com eles, se servir de um certo estratagema para poder vencê-los. Então, ele está fazendo referência a esse episódio, o episódio de fundação daquela comunidade. E aí, por fim, ele fala aqui, de Creonte, que vinha a ser pai de Megra, Megra é a esposa de Hércules, deu a sua filha em casamento para Hércules. Pronto, vamos avançar. Essa primeira parte que eu não preciso explicar bem para entender, mas eu vou ser mais econômico nos comentários agora para a gente não demorar muito. Pode continuar, Rafael. Deixando Tebas onde me estabeleci e a esta Megra e Sogros, o meu filho quis viver na Praça Argiva e Ciclópica, Ur, de onde fui banido por ter matado Electrion. Facilitando minha situação e desejoso de viver na pátria, paga a Aristeu vultoso preço do retorno, civilizar a terra ou dominado por ferrão de era ou por ter esse fado. Executou todos os outros trabalhos. Só um minuto. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ele foi expulso de Tebas porque ele matou acidentalmente o pai da sua própria esposa. E aqui ele está informando que para que ele, ele, anfitrião, pudesse voltar a Tebas, foi dado a Hércules a condição de realizar os trabalhos como servo de Aristeu. Esta versão da história, ela precisa, digamos, ela precisa substituir aqui a versão mais canônica, que é, na verdade, Hércules se submete intencionalmente ou se submete de forma se submete a Aristeu como uma, para que ele possa expiar um pecado, um grande pecado que ele cometeu. Ficar com a Florenta daqui a pouco. Então, assim, na verdade, a sua submissão a Aristeu é para que Hércules possa expiar um pecado que ele mesmo cometeu e não para que ele possa permitir que o pai volte para Tebas. Mas é isso que ele, aí aqui a gente começa a ver as mudanças no mito, a gente vai entender por quê. Executou todos os trabalhos. Por último, pela boca do cabo Tênaro, foi a casa de Hades para trazer à luz o tríplice cão de onde não regressou. Há uma palavra antiga dos cadimeus de que outrora Lico, marido de Dirce, foi soberano desta urbe de sete portas antes de serem reis os potros brancos. Anfion e Zeto rebentos ambos de Zeus. Um filho com o mesmo nome do pai sem ser cadimeu mas vindo de Elbéia matou o creonte e assim domina o solo atacando esta urbe doente de sedição. Então aqui ele está narrando o evento que é digamos assim o desencadeador da ação dessa tragédia que é a rebelião de Lico contra creonte. Então Lico que é neto de um outro rei que segundo se conta em Tebas era rei de Tebas há gerações atrás e que tem o mesmo nome Lico. Então Lico Neto agora resolve retomar o trono reassumir a dinastia e então por isso ele mata creonte e assume agora o trono da cidade. Nossa aliança firmada com creonte ao que parece tornou-se o pior mal. estando meu filho no fundo do chão Lico o novo governante desta terra quer matar filhos e mulher de Érax para extinguir o sangue com sangue e a mim se entre varões devo contar velho inútil para que quando adultos não façam justiça do sangue materno. o meu filho me deixou neste palácio para criar os filhos e guardar a casa ao entrar nas negras trevas do solo que os filhos de Érax não morram com a mãe no altar de Zeus Salvador que meu nobre filho ergueu imagem da vitoriosa lança ao vencer os Mínias então vamos lá para a gente entender o que aconteceu é o seguinte depois então que Lico assumiu o poder ele resolve matar o pai de Érax a esposa e os filhos por quê? porque lembremos que a esposa de Érax é filha do antigo rei o que significa dizer que os seus filhos estão na linha de sucessão do trono então ele teme que quando eles crescerem eles pratiquem com ele o que ele praticou com creonte note como a história parece familiar com outra história o medo de você perder o trono e aí por isso você precisa neutralizar os outros elementos que podem concorrer com você então nesse caso essa é a razão pela qual ele ele se ocupa então de exterminar a família de Érax tem até uma frase mais à frente que eu destaquei para deixar digamos que a gente deixa isso bem claro quando ele fala que vem ser os minhas ele está se referindo a um episódio também que se passou na juventude de Hércules ou de Heracles neste episódio Heracles ele liberta a cidade de um tributo que era obrigada que a cidade era obrigada a pagar para este povo os minhas então ele entra então ele entra em guerra com o soberano deste povo vence a guerra e cessa a necessidade de Tevas pagar esse tributo então a cidade tem uma dívida com ele nesse sentido mantemos este posto faltos de tudo pão água e vestes com as costelas no chão sem leite excluídos de casa estamos sem os meios de salvação em alguns amigos não vejo verdade outros deveras não podem socorrer tal é para os homens o infortúnio não atinja os que bem me querem a mais verídica prova de amizade é a negra ó velho eversor da ube dos táfios ínclito chefe de tropas dos cadmeus nada do divino para homens é claro não fui excluza da sorte de meu pai que foi muito louvado por seu fasto ao ter o poder por amor de que de que saltam longas lanças contra os de bom nome e ao procriar ele me deu ao teu filho ao casar-me em signo e leito com Éracis agora aquilo que se extinguiu e se evolou eu e tu ó ancião nós vamos morrer e os filhos de Éracis que conservam sob as asas qual ave envolve filhotes cada cada um de um lado eles perguntam ó mãe diz onde está longe o pai que faz quando virá vacilantes perguntam pelo pai eu os entretenho contando contos com espanto quando as portas rangem todos erguem o pé como para caírem aos joelhos do pai agora que esperança que salvação terias a mão ó velho olho para ti ocultos não sairíamos destes lindes há vigias superiores a nós nas saídas esperanças de salvação nos amigos não temos mais que sentença tens diz-no que não seja pronta morte então observem como a fala de Megara é na verdade um canto de um canto no sentido literal mas é uma um lamento ela soa como um grande lamento acho que a parte uma das partes mais belas desse lamento é quando ela usa a imagem da esperança dos filhos que ela diz ó mãe são os filhos delas dirigindo a ela e perguntando ó mãe diz onde está longe o pai que faz quando virá vacilantes perguntam pelo pai eu os entretenho contando contos com espanto quando as portas rangem todos erguem o pé como para caírem aos joelhos do pai ou seja quando eles ouvem um barulho de uma porta se abrindo eles demonstram toda a ansiedade da sua esperança de que seja o pai retornando quer comentar alguma coisa eu só queria chamar a atenção Alex que cada tradução acrescenta alguma coisa que pode ser interessante para a nossa interpretação no caso dessa tradução do J.A. Torrano nós temos aí bem delimitada cada parte que compõe esse grande texto trágico no caso dessa outra tradução que você comentou no início que é do Trajano Vieira eu acho interessante também ele acrescentar algumas rubricas ao texto provavelmente ou certamente não existiam essas rubricas no texto original mas ele acrescenta algo que ajuda na interpretação até da posição espacial em que se encontram esses personagens durante esse diálogo e nos dá uma ideia de como isso acontecia ali em cena também então nós temos aqui logo no início ele diz assim no altar de Zeus diante da casa de Heracles em Tebas cena com anfitrion Megara e os três filhos de Heracles então é é interessante perceber essa essa característica porque na fala de anfitrion tem também essa menção assim como se fosse também uma súplica a Zeus diante de tudo que está acontecendo a essa família que foi simplesmente despejada de casa nem em casa eles estão estão fora de casa é sim de fato esse texto não tem essas indicações cenográficas embora ele tenta por outro lado essa vantagem que ele vai ele vai organizando a estrutura nós leremos agora o pardo só para rememorar o prólogo então é a parte da peça que anuncia e nos explica o o drama o núcleo dramático da peça o problema o conflito para ser mais preciso que é o que nós então nós aqui nós já sabemos então qual é o conflito de um lado então você tem os familiares de ético de outro lado você tem Lico Lico um novo rei que pretende matar os familiares de Hércules que ele vê como uma possível ameaça ao seu trono esse é o conflito vamos agora para o pardo o pardo é a primeira manifestação do coro a gente vai ler aqui e vai notar já alguma coisa importante como é que o pardo vai o pardo o coro vai já no pardo procurando nos digamos assim como que mediar a recepção da obra vou deixar isso depois que a gente ler acho que isso vai ficar mais claro eu vou tentar ler aqui talvez eu dê uma outra torcidinha aqui no ao moradio de alto teto e ao velho leito vim apoiado no bastão velho cantor de nêmias qual cisne grisalho só voz e vulto noturno que notiva com os sonhos trêmulo mas animado ó filhos filhos de pai órfãos ó velho e tu mísera mãe então aqui ele se dirige o coro se dirige aos três parentes de Édipo os filhos ó filhos ó velho o pai e a mísera mãe que é Megra de Heracles sim exato que lamentas o marido já ido a casa de Hades não canseis pé e perna pesada tal qual potro no jugo sob pétro ladeira com o peso do carro de rodas aqui ele faz uma chama de nome técnico que é uma simile né uma comparação ele tá dizendo ele tá fazendo uma comparação que é o seguinte assim como ele pede pra que eles não cansem as pernas pesadas pesadas aí porque especialmente já idosas né como um um animal como por exemplo um jumentinho um burro né que está subindo uma ladeira pétrea de pedra né e arrastando e puxando um carro né então ele usa essa imagem peraí então ele tá fazendo aqui a gente chama de simile né pega na mão e no manto de quem deixa rastro dúbio o velho escolte o velho com quem jovem com jovens armados nas fainas da idade já conviveu sem desonra da mais gloriosa pátria veja que o o pardo esse início dele ele o que ele procura fazer é expressar a fraqueza que é própria da idade dos dos próprios anciões aqui né dos próprios velhos da cidade os mais velhos né assim como também do pai de Éregris né vede como se parece com o pai este brilho gorgonho nos olhos então aqui ele tá olhando e se dirigindo para os filhos de Édipo e identificando o brilho dos olhos gorgônio vem de gorgona ou górgona que era uma besta mitológica uma das quais muito conhecida que é a medusa desde cedo má sorte não cessa mas a graça não se foi ó Grécia que aliados que aliados perderás se o destruíres mas vejo perto da casa vem Lico o rei deste solo então observem como o coro a gente pode perceber o que ele faz ele manifesta nessa abertura a sua a sua consternação com a situação dos familiares de Édipo e essa parte final e deixa isso bem claro ó Grécia que aliados que aliados perderás se o destruíres no caso destruíres né os filhos os parentes de Édipo então veja como o coro esse elemento esse personagem que tem um papel muito importante na peça e que de alguma alguma forma manifesta uma espécie de muitas vezes nesse caso aqui ele manifesta uma espécie de aquela posição superior Ana Maria liga o teu microfone então o que o coro faz aqui procura fazer é já deixar claro pra gente de que lado a audiência deve estar você tem um conflito em que de um lado você tem Heracles e seus parentes e de outro lado Lico né e o coro claramente se consterna com a situação dos parentes de Édipo sinalizando que olha é é desse lado que nós devemos estar então o coro serve como um mediador da recepção se ele reforçasse ele ele manifesta aquilo que o tragediógrafo espera que a própria plateia sinta que ela fique consternada com aquela situação comentar alguma coisa mas só pra reforçar mais uma rubrica entra o coro dos velhos homens de pedra então são esses anciãos responsáveis até por esse direcionamento né da interpretação e do olhar que a gente lança aí pra essa situação bem eu separei agora pra gente ler um trecho aqui mas eu vou ler só um pedaço desse trecho que é quando o Lico que é o rei entra e anuncia as suas intenções contra o parente contra os parentes de Heracles né eu tinha separado também além disso um fragmento em que há uma discussão muito interessante em torno da valentia de Heracles e essa discussão é feita colocando no centro do debate né o tipo de arma que Hercules usa que é o arco e a flecha mas por conta que já dou do tempo eu não quero correr o risco de a gente não cumprir essa primeira parte da tragédia hoje porque senão vai comprometer o próximo encontro eu vou a gente vai ler só uma parte aqui que Lico entra em cena e anuncia suas intenções contra os parentes de Heracles e avança já pra o momento em que ele sentencia os parentes de Heracles vamos lá 140 pode fazer o Lico aí posso poços aos pai aos pai e par de Heracles se necessário indago e porque me tornei vosso rei é necessário perguntar o que necessito quanto tempo buscais prolongar a vida que fé e defesa vedes contra a morte ou credes que venha seu pai que jaz junto de Hades quão além do valor guardais luto se é necessário morrer tu na Grécia com um vão alarde de ter Zeus núpcias e filhos comuns contigo e tu por ser dita dona de exímio varão então aquele o que ele que ele faz aqui é ele essa pergunta quanto tempo buscais prolongar a vida ou seja já anunciando que eles morrerão ou credes que venha seu pai que jaz junto de Hades ou seja o próprio Hércules ou vocês acreditam que Heracles virá do Hades com além do valor guardais luto se é necessário morrer tu na Grécia com um vão alarde de ser Zeus núpcias e filhos comuns contigo e tu na primeira parte ele se dirige ao pai de Heracles ou seja ele está zombando do pai e da esposa dizendo assim vocês acham que vocês não vão morrer só porque você diz que sua esposa teve um filho com Zeus e você a mulher ser dita dona de Exímio Varão ou seja ser a dita esposa do Exímio Varão que nos casos seria Heracles aí a partir daí ele começa uma tentativa de denegrir a imagem de Heracles e tentar mostrar que ele não é tão valente quanto se diz porque no lugar de ele usar a lança como a sua arma ele utiliza o arco e a flecha e depois tem a resposta do pai que é muito interessante se depois vocês quiserem ler esse fragmento aí para acompanhar esse debate é um debate muito interessante há algumas eu acho eu vejo aí alguma ironia mas eu não vou poder explicar muito bem a ironia porque a gente não vai ler é porque na continuidade desse trecho é que a gente vê mais claramente essa ironia e essa afronta dele diante desses familiares e da ausência de Heracles até o momento quer ler então esse vamos ler mais um pouquinho desse trecho me perdi aqui seus núpias e filhos comuns contigo e tu por ser dita dona de exime varão beleza qual é o venerável feito de teu esposo se ele feriu e matou a hidra do pântano ou a fera de nemeia já presas na rede e diz que matou ao sufocar no braço aí começa né a afronta já está aí reduzindo o valor dessa figura nobre que é Heracles ele procura ele procura insinuar que também de um lado ele procura desqualificar os feitos né como aqui por exemplo ele está dizendo assim que ele matou a hidra do pântano né que é a hidra de lerna e a fera de nemeia que é o leão de nemeia que ele matou depois que essas essas bestas já estavam capturadas na rede mas ele diz que matou no braço como se ele estivesse insinuando que Hercules não fala a verdade né e está diminuindo o valor do trabalho realizado né são dois trabalhos aí não é pouca coisa hein de doze dois trabalhos assim travais combate é necessário por isso que Heraclidas não morram Heraclidas os filhos né de Heracles ele fez fama não sendo nada valente na luta com feras nem tendo resistência nunca teve escudo no braço esquerdo nem foi perto da lança mas com arco a mais viu arma era propenso a fuga o arco não é prova de valentia viril mas esperar ver e encarar de frente veloz suco de lança firme no posto em mim não há inclemência velho mas precaução pois sei que matei o pai dela creonte e tenho o trono não quero que por eles se criarem reste quem me puna por meus feitos então de alguma maneira ele rivaliza com Heracles até mesmo pelos grandes feitos né ele reduz diminui ali o que seria o grande valor de Heracles e coloca né num pedestal o grande valor que ele teria por ter usurpado o trono ou seja encarou o seu inimigo frente a frente é esse fragmento aí que eu falei fica claro que o que ele está fazendo é um gesto de autodefesa olha o que ele diz em mim não há inclemência ou seja o que ele quer dizer é o seguinte eu não vou matá-los por inclemência por qualquer ódio que eu tenha por vocês em mim não há inclemência mas precaução sabedoria sabedoria prudência quer dizer ele precisa eliminar os filhos daquela dinastia que ele está tirando do poder porque assim como ele uma vez né assim como ele tendo a sua família saída do poder se sentir no direito de retomar o poder ele sabe que os filhos de Heracles também podem ter essa mesma ideia né então porque sei que matei o pai dela dela no caso Megara Creonte e tenho o trono não quero que por eles se criarem depois que eles crescerem digamos né reste quem me puna por meus feitos então note como o gesto dele isso é muito interessante gente é a justificativa que ele dá é estritamente política acho que eu já falei isso aqui né as tragédias gregas elas antecipam líquido em descendentes não sei não me lembro aqui nesse ponto aqui Ana Maria uma boa pergunta mas eu confesso que eu não pesquisei elas antecipam Maquiavel né é claro é uma antecipação digamos relativa mas note lembra que eu procurei mostrar como o poder na peça Prometeu acorrentado e em muitas outras obras da literatura grega ele aparece justificado em primeiríssima instância pela força pela violência quem tem o poder é aquele que tem mais recursos de de produzir violência é aquele que tem mais recursos para impor a sua vontade contra os outros que conservam interesses confitantes com ele tem que ser claro a justificativa que ele dá é estritamente política quer dizer não é inclemência eu não tenho ódio de vocês eu não tenho raiva de vocês é simplesmente um ato de precaução daquele que ocupa a posição de poder que eu ocupo e aí então veja esse aspecto é um aspecto que eu acho que a gente pode fazer uma aproximação com o Prometeu acorrentado e uma outra coisa também que eu observo uma analogia possível é que assim como o Prometeu acorrentado Zeus é como eu procurei demonstrar uma espécie de ele não é um personagem mas ele é uma presença que é permanentemente insinuada na obra ele não aparece como um personagem mas é sempre a ele que as divindades reportam seus medos reportam reportam como fonte de ameaça então de alguma forma ele aparece como um personagem que não é embora esteja ausente fisicamente está presente como esta permanente ameaça contra a vida de Prometeu algo parecido acontece aqui até agora Heracles não aparece na peça mas veja embora ele não apareça também sua figura não apareça note que o seu vulto paira sobre todos os personagens de um lado ele é uma ameaça para Licurgo para Licurgo desculpe para Licurgo e de outro ele é a esperança para os seus parentes mas ele está ali como uma espécie de espectro né pairando quando nós lemos um pouquinho mais atentamente esses textos principalmente num momento como esse parece que algumas palavras ganham ainda mais valor e certas sutilezas nós vamos percebendo nesse diálogo nessa conversa e aí me veio muito forte essas palavras inclemência e precaução porque parecem ser antecipatórias do que vai acontecer nesse enredo porque Heracles de alguma maneira ele vai se demonstrar inclemente por algumas razões que nós vamos perceber logo em seguida né há outros personagens que vão entrar em cena e a precaução não é essa razão essa racionalidade que ele não tem ele perde a razão então parece que isso antecipa um pouco essa rivalidade também né entre Lico e Heracles que não vai acontecer de maneira direta né direta porque nós temos aí dois grandes momentos dentro dessa peça isso vamos ler aqui o fragmento então em que Lico sentencia os parentes de Heracles e avançar para a segunda parte aqui a segunda parte da primeira parte pode ler Rafael por favor fala-nos tu palavras em que és forte por essas palavras eu te maltratarei e de uns ao Helicon outros aos vales do Parnaso mandai lenheiros cortar troncos de carvalho trazei a urbe empilhai ao redor de todo o altar acendei a lenha e queimai a todos para que saibam que agora o morto não tem poder neste solo olha aí ó poder poder neste solo mas eu ó velhos sendo avessos ao meu pensamento não só lamentareis os Heraclidas mas também a sorte da casa ao sofrer diz e lembrareis que sois servos da minha realeza então vocês notam como o Lico ele procura afirmar o seu poder de forma muito racional desde um ponto de vista político então o que ele diz é o seguinte ó ele fala ele manda então que seus servos busquem lenha porque ele vai acender uma fogueira sob o altar e queimar os filhos e os parentes de étipo aí diz assim ó trazei a urbe a cidade no caso né mandai lenheiros cortar troncos de carvalho trazei a urbe empilhai ao redor de todo o altar acendei a lenha e queimai a todos veja que ele tá fazendo aí uma espécie de pira funerária né os gregos praticavam esse tipo de ritual de ritual funerário que era a como é que chama esse processo quando você queima o cadáver cremação isso uma espécie de cremação né então você fazia uma grande fogueira colocava o corpo da pessoa sobre a fogueira colocava uma moeda em cada um dos olhos essa moeda servia pra que eles pudessem pagar o caronte que era o barqueiro dos infernos pra que eles pudessem atravessar o rio e chegar até a região dos mortos e depois queimavam o cadáver então aquilo vai fazer digamos é esse rito né só que com as pessoas vivas ainda e aí ó essa parte aqui ó ó queimai a todos para que saibam que agora o morto não tem poder neste solo mas eu então note veja como esse gesto mais uma vez ele reafirma que ele tem um sentido político ele tá aqui invocando uma espécie de utilidade simbólica né é pra dar o exemplo mas ainda assim pode que é utilizar aquilo como exemplo do seu poder da sua força usar como exemplo da sua capacidade de de submeter os seus contrapartes Alex como eu tô com essa tradução do Trajano Vieira e às vezes há algumas pequenas ligeiras diferenças mas nesse caso não parece mais substancial a forma como ele traduziu esse mesmo verso ali próximo o entorno do 245 seria assim o chefe do país não é um cadáver ele traduz aqui o chefe do país não é um cadáver sou eu devem sabê-lo do que houver aqui muito diferente do que consta aí do Torrano do Torrano também é muito interessante nessa tradução o cadáver aí ou o morto que tá se referindo é ético agora é interessante porque essa fala a Heraclis ele é o complexo de édipo desse garoto mas o interessante é que Silico diz isso é porque provavelmente a figura de Heraclis era uma espécie de concorrência que ele deveria estar vendo ali quer dizer Heraclis era um herói famosíssimo famosíssimo é muito provável que esse gesto aí ele tenha essa tentativa de mostrar olha o herói de vocês muito famoso muito valente entendeu está morto e eu posso inclusive aniquilar os seus parentes e agora então eu sou o rei a Ana Maria pergunta se esses gestos do Lico poderiam expressar também a sua vaidade é isso né Ana Maria se eu entendi bem aqui a sua pergunta sim que você estava enumerando né dele ser racional de sei o que lá e isso também né pode ser a vaidade eu acho que sim é possível você falando que era um gesto político né eu acho que é possível digamos nós levantarmos essa possibilidade quer dizer que além de procurar expressar a sua posição de poder esse gesto também de alguma forma expressassem uma vaidade ou uma hibris uma desmedida que é o grande o grande pecado trágico né no certo sentido a gente até pode dizer que sim né Lico é aquele que não 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 como é que eu posso dizer não aceita perder não não é exatamente isso a hibris ou ubris há um pouco de variação nessas traduções vai depender do texto que você lê mas seria a desmedida a desmedida seria com que a arrogância uma palavra eu acho que poderia seria arrogância sabe prepotência prepotência exatamente porque a arrogância ou a prepotência ela é sempre em alguma medida um atentado contra os deuses mesmo que ela não se dirija diretamente aos deuses por quê? porque no gesto de sua prepotência e sua arrogância o sujeito de alguma forma esquece que ele existe ainda um poder superior a ele que é justamente o poder das divindades e que ele precisa estar submetido às normas ditadas por este poder divino então quando ele se arroga um poder tal que ele pode dispensar o cumprimento dessas regras então ele ele entra em confronto com a divindade ele entra em confronto com digamos essas aí veja qual é o problema aí olha que coisa interessante né a Ubris ela seria uma espécie ela é desmedida no que sentido em que o sujeito ele não consegue perceber a posição relativa que ele que ele ocupa na hierarquia cósmica como dizer assim olha você é um ser humano então você precisa atuar nos limites desta nos limites desta desta dessa dessa esfera você não pode procurar atuar como se você fosse uma divindade então num certo sentido eu acho que mais do que a vaidade seria isso essa arrogância essa prepotência essa petulância ou essa desmedida claro até aqui então vamos avançar aqui bem a gente vai ler agora uma um canto do coro que é o Stasma o Stasma é a participação do coro que está no meio entre está no meio não desculpa marca a transição de um episódio para outro não abas ela não não Então, esse aqui é o primeiro estágimo. O primeiro estágimo, ele ocorre ao fim do primeiro episódio. Então, o primeiro episódio está entre o párodo, que é a primeira aparição do coro, e o primeiro estágimo. Aí, a partir daí, a tragédia vai se alternando entre episódio e estágimo. O estágimo, então, é sempre realizado pelo coro. Então, o coro canta. Sabe uma coisa que dá para notar nessa tradução aqui? Até visualmente dá para notar. Olha que coisa interessante. Essa aqui é a fala de anfitrião. A gente não vai fazer... Não vamos escandir aqui o texto poético, mas vocês conseguem notar que os versos aqui são maiores, né? Olha só. Os versos são maiores, tem mais sílabas poéticas. Quando a gente avança para o estágimo, que é cantado, lembremos, olha só, aí você tem uma outra versificação, uma outra metrificação, melhor dizendo, porque há uma diferença entre a métrica que era utilizada na fala, durante a tragédia, e a métrica que era utilizada no canto. Lembrando que o coro, quando não participa do episódio como um personagem, porque a gente viu que ele participa também, ele canta. Então, aqui nesse caso, esse fragmento é cantado. Esse estágimo é interessante porque ele vai cantar aqui os trabalhos de Éreclis. Eu vou procurar identificar aqui quais são os trabalhos que ele está cantando. Dá uma ou outra informaçãozinha, mas não dá para a gente aprofundar muito isso. Mas os trabalhos de Éreclis estão todos detalhados na gravação da tertúlia passada, nos dois episódios dedicados à Éreclis, ok? Então, vamos lá. Lúgubre, na boa sorte da dança, Febo retine a bem sonora cítara, com áureo plectro. Então, assim, ele está fazendo uma imagem aqui, né? Qual é a imagem? Febo, que é o Apolo, está retinindo a sua cítara, como que para cantar alguma coisa. Ao filho lá nas trevas da terra e dos ínferos, seja o filho de Zeus, seja o de anfitrião, quero inear a coroa das lutas com louvor. Então, vamos lá. Diz assim, né? Ao filho lá nas trevas, se referindo a Édipo. Meu Deus do céu. Édipo não sai da minha cabeça. A Éreclis, né? Ele diz assim, ó. Nas trevas da terra e dos ínferos. Ínferos de inferno aí, né? Seja o filho de Zeus, seja o de anfitrião. Porque, digamos assim, Éreclis era filho de Zeus e também de anfitrião. Então, por isso que ele se refere assim a ele. Quero inear, ou seja, quero cantar um hino, né? A coroa das lutas com louvor. Ou seja, ele quer cantar um hino às vitórias que Éreclis alcançou nos seus trabalhos. Aí, vamos lá. Brios de boas fadigas é o adorno dos mortos. Vamos começar aqui, então. Antes, livrou do leão o arvoredo de Zeus. Vestiu a pele pulva com a cabeça noira nas palsas da fera. Aqui ele se refere ao leão de Nemeia, que foi um dos primeiros trabalhos de Éreclis. Ele mata esse leão, tira a pele desse leão, que era uma pele invulnerável, e passa a usar essa pele como uma espécie de armadura. Inclusive, em várias representações pictóricas de Éreclis, ele está usando a pele do leão. Abateu prolimontesa do selvagem centauros com sanguíneo arco. Matou com setas aladas. Atéstano, remonhoso, peneu. Os vastos campos sem frutos das planícies. Aqui ele se refere a um episódio que não é considerado, na versão canônica, um trabalho de Éreclis, mas é um episódio que aconteceu durante a realização de um trabalho. Aqui está sempre indo ao assassinato dos centauros. Éreclis é o responsável por extinguir, de certa medida, a raça dos centauros. Ele tem um conflito com eles e mata a maior parte deles. Em algumas versões, esse evento ocorre quando o Éreclis está caçando o javali de Arimã, que é um dos trabalhos. Planícies, os moradios de Pelion, vou pular essa parte porque ainda é o mesmo trabalho para a gente avançar. Ao matar a auricórnia corça de dorso malhado, predadora de camponeses, reverencia a caçadora deusa de Enoé. Essa corça aí é a corça de Serinha, e essa deusa que ele se refere aí é a nossa deusa caçadora que era irmã de Apolo, Artemis, porque essa corça era uma corça sagrada que estava sob os cuidados de Artemis. Pisou na quadriga e com freio domou éguas de Diométricos que em frenes nos coxos cruentos moíam nos dentes ração sangrenta, no gozo voraz de varões, mas comensais. E além das margens agíricas, do Ebro avançou servo do rei é que ele está se referindo às éguas de Diomédes. Diomédes era o rei de um lugar que eu não me lembro agora e tinham éguas antropófagas e ele dava a estas éguas as pessoas que ele recebia na sua casa por isso que ele fala que más comensais os comensais que tinham a má sorte de visitar Diomédes corria um grande risco de acabar sendo devorado pelas suas éguas e aí Hércules então mata estas éguas e quando ele fala que além das margens argíricas argíricas de Argos do Ebro avançou servo do rei Nicênio esse rei aqui é Euristeu aí essa daqui Rafael eu não consegui identificar que trabalho é esse e nem consegui identificar que episódio a que episódio ele se refere nas orlas de males à beira do rio Anauro com arco matou Cicno ao gós de hóspedes difícil em Alphaneia eu não consegui encontrar a que episódio ele se refere faltou um pouco para pesquisar o sim mas foi as moças cantoras e ao pátio vespertino para colher áureo fruto das ramas das macieiras quando matou o guardião serpente de dorso o fogo enrolado em enrolo terrível aqui é quando ele vai até o jardim das espéredes e precisa roubar três maçãs desse jardim então é esse trabalho que ele se refere alonga os braços sobre metade da base do céu ao ir à casa de Atlas e susteve com vigor o lar sideral dos deuses esse episódio aqui ele é nas narrativas mais canônicas ele é uma parte do trabalho anterior ele precisa ir até o jardim das espéredes então ele faz um acordo com Atlas ele sustenta no lugar de Atlas a abóbora da Celeste enquanto Atlas vai até o jardim das espéredes e rouba os três pomos as três maçãs que Hércules precisa a tropa equestre de Amazonas junto a Meos de muitos rios foi por inóspita onda marinha ao reunir na Grécia o grupo de amigos em busca do cinto do manto dourado da filha de Ares Funesta Caça aqui ele se refere ao episódio em que ele vai até a rainha das Amazonas Hipólita para poder conseguir o seu cinto que foi pedido pela filha de Euristeu então ele vai até o país das Amazonas e consegue o cinturão da deusa da deusa desculpa da rainha das Amazonas que era um presente de Ares por isso que ele fala que manto dourado da filha de Ares queimou com fogo a cadela de mil cabeças fascínora hidra de lerna aqui já está o nome muito claro é quando ele mata a hidra de lerna que era um monstro mitológico que tinha várias cabeças e cada vez que você cortava uma cabeça duas outras nasceu no lugar era uma tarefa muito difícil inclusive nessa tarefa ele contou com a ajuda de um de um dos seus amigos que eu do qual não me recordo o nome agora aqui ó untou de veneno flecha e matou o tricorpóreo pastor de Eritéia esse tricorpóreo aqui é o Gerião ele pensava roubar os bois de Gerião o Gerião era um um gigante que tinha três troncos né e por fim aí ele encerra aqui outras provas a dor no falso já venceu e ao Lugo Lugo Briades navegou remate das fadigas onde Mísero concluiu a vida e não voltou então note aqui o coro canta aqui a opinião geral que é a opinião de que Heracles então no concurso deste trabalho que era descer até o Hades e capturar Cérbaro ele encontrou a morte então isso aí são alguns dos trabalhos gente a lista e a ordem dos trabalhos também é objeto de uma enorme variação há variantes em que ele realizou dez e não doze trabalhos a ordem que esses trabalhos ocorrem varia também de texto para texto nesse texto aqui eu não sei nem se o eu acho que o autor sequer se preocupou muito em tentar impor uma ordem eu acho que ele apenas listou alguns outros eventos alguns outros episódios muito famosos que ficam de fora dessa dessa lista como por exemplo quando ele limpa os estábulos do rei bem esqueci o nome do rei desculpa ele limpa os estábulos de um rei desviando o curso de Dois Rios ele também se não me engano tem um ele trava ele vai até até Argos não Argos não ele vai até Creta e captura o touro o touro que foi dado ao rei de Creta por Poseidon e leva o touro até até a até Argos então alguns trabalhos também não aparecem nessa lista nesse catálogo mas é um catálogo interessante que apresenta vários dos mais famosos trabalhos de Hércules bem avançamos agora para uma parte agora decisiva da tragédia Rafael você já vai precisar sair? ou já saiu? ou já saiu? eu vou ler aqui então o anfitrião e aí você lê a Megra tá Ana Maria? sim tá então aqui a gente tá em um momento uma reviravolta vai ocorrer aqui vamos ver o que reviravolta é essa anfitrião ó mulher dá boas-vindas aos ínferos aos infernos eu por ti ó Zeus ao céu vibro o braço e brado se deve ser útil a estes filhos defendei-os porque logo não bastarás muitas vezes foste invocado vantadiga pois ao que parece é preciso morrer então ele tá como que se lamentando né que pelo fato de que Zeus não auxilia lembrando que anfitrião aqui é o pai de Érakes mas ó anciãos breve é a vida ide por ela com a maior doçura possível sem vos afligir de dia nem de noite o tempo não sabe salvar esperanças mas voa cuidadoso consigo mesmo vede-me fui conspico entre mortais por ter renome e a sorte me arrebatou em um só dia tal qual pássaro no céu a grande riqueza e a glória não sabem com quem ser estáveis adeus vede pela última vez agora o amigo colegas esse lamento aqui de anfitrião ele recorre a um tema que aparece inúmeras vezes na tragédia e muitas vezes aparece na boca inclusive do coro que apareceu na boca de um personagem que basicamente o conteúdo o tema seria esta ideia de que o homem nunca está seguro na vida de que a qualquer momento uma desgraça pode se abater sobre o homem e gratuitamente sem nenhuma justificativa aparente a sua vida seja completamente desgraçada negra é velho vejo caríssimo ou o que dizer aqui é porque a gente está lendo de um fragmento e se ela se espanta é como se fosse assim meu deus velho se dirige a ele vejo o caríssimo ou o que dizer o caríssimo nesse caso é o próprio Heracles então ela vê Heracles ou então ela diz assim ou eu o vejo ou então estou tendo algum tipo de visão e anfitrião não sei filha faltam-me as palavras Ele é aquele que tínhamos sob a terra se não vemos um sonho à luz do dia que digo que sonho tão aflita vejo ó velho não é outro senão teu filho vinde filhos atai-vos a veste do pai vinde depressa não solteis que ele não vos é menos que Zeus salvador aí Heracles entra em cena salve ó teto e vestíbulo de meu lar com que prazer te avisto ao vir a luz é o que os filhos diante de casa vejo coroados com adornos de mortos e na turba de varões minha esposa e meu pai plantearem que infortúnio então ele percebe que eles estão trajados para um rito fúnebre e estranha aquilo que me aproxime deles e tente saber mulher que novidade houve em casa ó caríssimo aí é o anfitrião o pai dele ó luz advinda ao pai vieste vens salvo a hora dos teus éra que dizes que nos perturba ó pai sucumbi sucumbi amos perdoa-me tu ó velho se antecipei o que tu lhe devias dizer é porque aqui ele pergunta ao pai né só que ela digamos muito excitada com a situação acaba por tomar a palavra o feminino chora mais do que o viril e morriam os meus filhos eu perecia apolo que proêmio principia a fala ou seja assim proêmio seria a introdução da conversa né então que introdução que você está me dando você fica espantado apolo também é uma forma assim uma interjeição de não apolo seria é um deus né é como se ele estivesse rogando ao deus né meu deus do céu ele fala apolo mortos os irmãos e o meu velho pai que dizes que fez que sorte teve o novo rei da terra nico os matou em luta armada ou distúrbio da terra motim tem o poder septível do cádimo porque o pavor te veio a ti e ao velho ele ia matar o pai a mim e aos filhos que dizes que temia de meus órfãos que eles punissem a morte de creonte porque os filhos tem adorno dos ínferos vestimos já os paramentos da morte éreis mortos a força mísero de mim sem amigos ouvimos que morreste porque esse desânimo vos tomou arautos de eristeu assim anunciaram eristeu é o rei de argos a quem hércules está submetido nesses trabalhos e o verdadeiro objetivo de eristeu cada vez que ele impunha um trabalho a héracres era levar héracres a morte o seu real objetivo era que héracres morresse no curso destes trabalhos então é óbvio que quando ele desceu até o mundo dos mortos e não havia mais notícia dele ele achou que havia conseguido o seu objetivo tão desejado tá prontendo Maria? sim por que deixastes a minha casa e lar? a força o pai tirado da cama já sente não tinha pudor de ultrajar o velho? pudor habita distante desse deus tá sempre ainda que é Lico que Lico não teve pudor de ultrajar o seu pai e ela diz que ele habita bem distante desse deus que deus o deus pudor tenho ausente tão poucos amigos que amigos possui o de má sorte cospem na guerra que fiz aos minhas a má sorte não tem amigos repito aqui ele se ressente do fato de que nenhum tebano procurou defender a sua família e lembra o fato de que ele libertou tebas do tributo imposto pelo rei dos minhas então ele se ressente do fato de que ninguém procurou auxiliar a sua família e ela diz que na má sorte ninguém tem amigo que é um dito popular que a gente percebe que é uma sabedoria popular muito antiga o que provavelmente atesta a sua verdade ainda que relativa tirai do cabelo esse capuz de Hades verde outra vez a luz e com os olhos verde meu retorno das ínferas trevas agora que a ação cabe a meu braço primeiro irei e devastarei o palácio do novo tirano decapitarei o ímpio e darei picado a cães e os cadimeus beneficiários meus descobertos maus domarei com esta arma de bela vitória e disparando as setas aladas farei cheio de sangue de mortos todo o rio esmeno e farei sangrenta a água clara de dirce então o que ele promete aqui é promover uma verdadeira chacina matar lico cortá-lo em pedaços dá-lo aos cães aliás essa imagem de dar o corpo de alguém aos cães é uma imagem muito presente na literatura grega seria uma forma de você vilipendiar o cadáver de alguém uma forma de você mostrar um profundo desrespeito pelo cu de alguém e era uma coisa assim digamos você só podia fazer mesmo o ideal era não fazer mas se você quisesse você estaria demonstrando um grande desrespeito inclusive para com os deuses quem devo defender mais que esposa filho e o velho saldem-se os feitos eu em vão os fiz mais do que este outro devo defendê-los se em minha defesa deviam morrer ou porque diremos ser belo o combate contra a hidra e leão amando de Euristeu se meus filhos eu não livrar da morte ora Erex de bela vitória não serei como antes da bela vitória não serei como antes ou seja de nada vale ele ter feito esse trabalho se ele deixar que seus próprios filhos sucumbam diante de Lico então aqui é a grande reviravolta é uma das grandes reviravoltas da peça essa peça tem duas grandes reviravoltas e essa é a primeira note que essa reviravolta tem um caráter redentor redentor para os personagens que estão sendo ameaçados por Lico a gente vai avançar aqui na leitura no momento em que Lico finalmente encontra Heracles e depois a gente faz um comentário geral e encerra por hoje para a gente voltar na próxima semana com a segunda parte da peça e a segunda grande reviravolta 111 então vamos lá eu vou fazer o Lico você faz anfitrião e Megra aqui a gente já está no meio de um diálogo mas Lico volta então a cena e começa a discutir conversar com o anfitrião anunciando que ele vai dar cabo da vida deles só que ele olha e percebe que ele não vê nem Megra e nem seus filhos e pergunta onde é que eles estão e Megra e filhos do filho de Alquimena filho de Alquimena aí no caso é o Erecles então os filhos do filho de Alquimena são os filhos de Erecles a conjecturar desde fora creio que ela que coisa tem indícios de que parece está está súplice ante o altar puro de Estia ele diz que ela está lá fora pensando e ele pergunta mas fazendo o que ele diz ela está súplice ou seja suplicando diante do altar de Estia inútil súplica para que preserve a vida e ainda invoca em vão o marido morto ele não está presente e não virá nunca não se um dos deuses não o restituir aí note que anfitrião aqui já sabe que Heracles está presente está escondido então ele está enganando tentando na verdade ele está tramando uma armadilha para anfitrião agindo assim eu participaria da morte não, peraí desculpa eu confundi vai até ela e conduz-a vai até ela e conduz-a fora do palácio agindo assim eu participaria da morte já que essa é a tua preocupação nós o sem medo operaremos o transporte de mães de mãe e filhos vinde seguir servos para felizes vermos pausa de fadigas só uma coisa aqui há uma ironia aqui no sem medos ele fala que ele é ele e os seus servos são sem medo óbvio que eles não estão com medo porque eles nesse momento têm o poder mas vamos ver como é que ele reage no momento que ele encontra Heracles vai então tu vai como deves o mais importa a outro má situação espera quem age mal ó velhos por bem ele vai e nos afiados laços das redes será preso se crer matar os vizinhos o pior de todos irei para vê-lo cair morto o varão inimigo ao morrer dá prazer e justiça pelas suas ações aqui então a gente encerra o episódio e vamos fazer a leitura do terceiro estábulo na introdução que fizemos na introdução desse ciclo de leituras eu observei que as cenas de violência as cenas em que alguém morria em que acontecia alguma coisa violenta via de regra elas não eram representadas durante muito tempo vigorou a ideia de que isso era uma espécie de regra da tragédia quer dizer era uma convenção então conscientemente os os tragediões procuravam esconder essa cena então as cenas elas não eram representadas a ação dramática não aparecia diante dos olhos da audiência mas elas eram narradas elas eram contadas hoje na verdade há uma com as pesquisas e tudo que nós já sabemos há uma visão alternativa que propõe que na verdade não era propriamente uma convenção mas que isso era resultado das dificuldades técnicas cenográficas era muito difícil você cenograficamente representar estas estas esse tipo de ação os personagens lembrando que os personagens utilizavam um paramento que era volumoso era coturno roupas que procuravam aumentar a impressão da sua estatura máscaras então tudo isso tornava muito difícil uma mise en scène em que a movimentação a ação digamos substituir isso de forma integral o diálogo a tragédia como a gente já também já viu é centrada no diálogo então agora no Stasmo o que acontece é uma coisa também que acontece com muita frequência é nós somos informados pelo couro daquilo que acontece a Lico quando ele encontra Éracis então vamos ler aqui males mudam o antes grande rei de volta retorna a vida desde Hades ou seja está sempre indo a Éracis e ó justiça irrefluente lance dos deuses vieste a tempo de morto dares paga por teus utrages aos melhores que tu regozijos deram vazão às lágrimas o rei da terra veio de volta como antes não esperaria nunca me acontecer então ele enuncia aqui o retorno de Éracis mas ó velhos dentro do palácio vejamos se lá está como eu quero então é como se ele se dirigisse ao interior do palácio para poder encontrar Éracis aí Lico grita lá de dentro né essas palavras em grego aí pode traduzir para socorro né ele está gritando socorro aí o couro pode deixar que eu faço o couro esta canção para mim grata de ouvir começa em casa não demore a morte o rei com gemidos grita o proêmio da morte então o rei aqui no caso é Lico né com gemidos grita o proêmio ou seja a entrada da morte que agora está diante de Éracis Lico então de dentro então note o que está acontecendo aqui só para vocês entenderem digamos da cena o couro ele está narrando o que está acontecendo e de dentro provavelmente dentro da da esquene ou seja de dentro daquele prédio onde você tinha na frente o prosquênio que é onde representava a cena você ouvia a voz de um ator que não estava no palco então de dentro ó terra de cádimo toda morro por dono pois destruías se forte ao pagar ser forte ao pagar o preço e dar justiça por teus atos que insólito ofensor dos deuses mortal disse imprudente que os celestes venturosos deuses não tem força velhos o ímpio o ímpio varão já não vive cala-se a casa voltemos às danças aqui eles já anunciam a morte dele o ímpio varão nesse caso é Lico danças 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 e festas tomam tebas urba e sacra mudanças dos prantos mudanças das sortes geraram estes cantos o rei novo se foi e o mais antigo domina vinde desde aqueronte sem expectativa veio a esperança os deuses cuidam dos injustos e de ouvir os lícitos ouro e boa sorte tiram os mortais da prudência ao dar injusto poder não se ousa ver a volta do tempo por violar a lei e dar graça a ilícito o carro negro da opulência quebra ó esmeno corote formai coros ó polidas vias da urbe de sete portas ó dirce de belo fluir e filhas de azopo vinde do rio pai unísonas ninfas a bela vitória da luta de érax ó memorosa pedra pítia lar das musas de hélico exaltai com clamor jubiloso minha urbe minha urbe minhas torres onde o ser semeado surgiu tropa de escudeiros que lega a terra de pai a filho luz sagrada de tebas ó dois congêneres leitos noticiais de varão moral e de Zeus de varão mortal e de Zeus vindo ao leito da noiva filha de Perseu tão fiel inesperada me surgiu esta tua antiga união ó Zeus o tempo mostrou claro a força de Heracles tu saíste da cova da terra da casa de Plutão ínfera foste-me rei mais forte que a vileza dos chefes isso agora mostra a vista em porfia de luta de faca se o que é justo ainda agrada aos deuses muito bem então nesse nesse parodo o coro narra o confronto de édipo com o lico narra na verdade de uma forma bastante elusiva ele não narra exatamente o que aconteceu isso é até interessante porque comumente uma das soluções que os tradiógrafos utilizam é colocar um mensageiro ou mesmo o coro mas para narrar exatamente o que aconteceu por exemplo a gente voltar lá ao édipo rei quando o édipo imputa o castigo contra si mesmo arrancando seus próprios olhos isso é narrado com bastante detalhe pelo mensageiro assim como a própria morte de Jocasta aqui não é propriamente uma narração é isso que é interessante veja que ele coloca ali os gritos de lico e de forma mais assim sutil e mais elusiva o coro vai mostrando para a gente o que está acontecendo ali o confronto dele no caso lico com eraclis e por fim a sua morte e depois disso ele faz um grande um extenso canto de louvor reforçando o seu papel de mediar a recepção da audiência ou seja mostrando tentando reafirmar que tudo bem tentando reafirmar que trata-se ali de uma o ponto de vista correto para você o lado correto que você deve assumir seria no caso o lado dos filhos de Éregris bem esse aqui então como eu falei a gente encerra a primeira parte a primeira parte do ponto de vista da estrutura dos episódios mas a primeira parte de um ponto de vista mais macro da obra nós temos aqui uma unidade temática que se encerra com essa reviravolta com o retorno de Éregris e o assassinato de Lico na próxima semana nós vamos ler a segunda parte que digamos em que se apresenta uma uma segunda reviravolta também ok até aqui vejo que se a obra acabasse aqui seria até difícil a gente dizer que se trata de uma obra trágica porque comumente o destino trágico cabe ao protagonista e quando o protagonista realiza o seu destino trágico a audiência se condói dessa situação ou ela como como ela está digamos do lado do herói então ela ela se ressente desse destino trágico ela é afetada por esse destino trágico que muitas vezes a gente vê como não como justo ou injusto mas como digamos inesperado como fortuito como uma coisa que não corresponde à grandeza daquele personagem por exemplo Prometeu durante a peça de Prometeu a gente vai lendo e a gente tem aquela forte sensação de que ele não deveria estar recebendo aquele destino ele não deveria ser o tributário de um destino trágico porque ele é uma personagem grandiosa uma personagem que que não produziu mal para a humanidade ou coisas do tipo então não é o caso aqui note que quem se alguém aqui nesse caso é vítima de um destino trágico é o antagonista é aquele que se colocou até este ponto da peça como o grande antagonista de Heracles então assim se a peça encerrasse aqui ela nem seria difícil a gente classificá-la como uma tragédia pelo menos uma tragédia típica dos gregos bem é isso a leitura até aqui foi bem interessante na semana que vem a gente volta então e aí a gente pode na semana que vem depois que a gente concluir a leitura da segunda parte a gente procura fazer um comentário mais global da peça só uma última coisa que eu gostaria de observar é que nesse texto isso é uma característica de Eurípides que muitos estudiosos observam a gente consegue observar uma ornamentação literária mais requintada depois eu vou procurar mostrar por exemplo em algumas partes do texto Aristóteles em sua poética ele diz que a tragédia uma das características da tragédia seria a sua linguagem ornamentada só quando ele fala de linguagem ornamentada ele está se referindo ao ritmo e à melodia ou seja esses aspectos mais poéticos da elocução do texto só que Eurípides digamos eu acho que ele avança um pouco porque ele também reforça essa ornamentação do ponto de vista literária eu vou procurar mostrar isso mais claramente nos próximos nos próximos textos é claro que de forma geral todas as tragédias como elas observavam métrica inclusive uma métrica bastante rígida para você usar na fala para você usar no canto elas tinham também uma ornamentação literária mas a ornamentação literária que eu estou me referindo aqui tem mais a ver com a imagem com alguns recursos que ele que ele que ele se serve como por exemplo anáforas a repetição de certas ideias uma certa organização das sentenças com preciosismo literário então eu vou procurar demonstrar isso para isso ficar mais claro mas é uma coisa que a gente pode observar nesse texto que é mais marcante digamos quando confrontado com o último texto que a gente leu é claro que essa observação aqui feita desse jeito ela é bastante limitada porque a gente deveria confrontar na verdade o texto original nós estamos lendo duas traduções de cariz muito diferente feitas por tradutores diferentes então é claro que essa comparação não seria digamos não poderia ser firmada simplesmente pela leitura dessas traduções mas fazendo isso não só fundamentado nessas leituras mas naquilo que se os estudiosos já tem digamos mais ou menos consolidado sobre a obra de Eurípides então é isso se alguém quiser fazer algum comentário se a Monique quiser fazer algum comentário antes de a gente encerrar fique à vontade se não encerramos aqui a excelente atividade de hoje que bom Monique então fico feliz e aí na próxima semana então espero você para a gente encerrar essa leitura um grande abraço e aí um grande abraço